Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Afim de atingir a meta da criação, há duas etapas sucessivas no sendeiro de uma pessoa. A primeira traz consigo sofrimento e duras experiências, até que a pessoa se liberte do egoísmo. Mas, tendo passado por ela e tendo conseguido se livrar de todos os seus desejos pessoais, sendo capaz de dirigir todos os seus pensamentos para o Criador, Então, a pessoa começa uma nova vida, cheia de regozijo espiritual e tranquilidade eterna, tal como originalmente surgiu pela vontade do Criador no começo da criação. Não é necessário, porém, para acostumar o corpo à renúncia ao egoísmo, seguir o sendeiro da autonegação total, até o ponto de estarmos satisfeitos com um pedaço de pão, um gole de água e um descanso sobre a terra. Em vez de suprimir forçosamente nossos desejos físicos, foi-nos concedida a Kabbalah e sua luz, que pode nos ajudar a nos livrarmos do egoísmo, origem de todo o infortúnio. Isso significa que existe uma força, chamada luz da Kabbalah, que permite à pessoa transceder os desejos do corpo. No entanto, a força espiritual contida na Kabbalah poderá afetar o indivíduo apenas se ele acreditar que ela o ajudará, que é necessária para ele sobreviver, em vez de perecer ao experimentar sofrimentos insuportáveis. Isto é, ela o atingirá apenas se ele acreditar que o seu estudo o conduzirá à sua meta e o ajudará a obter a esperada recompensa, ou seja, a liberdade do desejo egoísta. Uma pessoa que sente ser essa uma necessidade vital está constantemente lutando para encontrar maneiras de se libertar. Ao estudar a Kabbalah, busca as diretrizes para se livrar da prisão do interesse egoísta. Uma pessoa pode deduzir quão grande é a fé na Kabbalah, pode ter percepção da sua necessidade de estudá-la e de buscá-la. Se seus pensamentos estiverem constantemente ocupados na busca da liberdade do egoísmo, pode-se dizer que já tem fé absoluta. Isso é possível apenas se, de verdade, sentir que não poder encontrar uma escapatória para a sua situação é pior que morrer, porque o sofrimento causado pelo interesse pessoal é realmente imensurável. Somente se a pessoa buscar verdadeiramente alívio e com determinação, a luz da Kabbalah a ajudará. Somente, então, será dotada da força espiritual que lhe permitirá sair de seu próprio ego e somente, então, será verdadeiramente livre. Por outro lado, para quem não sentir uma necessidade tão urgente ou nenhuma necessidade, a luz da Kabbalah se tornará escuridão. Portanto, quanto mais estudar, mais a fundo mergulhará em seu egoísmo, pois não utilizará essa sabedoria para seu único e verdadeiro propósito. Quando uma pessoa começa a estudar a Kabbalah e abre um dos livros de Hashib, Ari, do Rabino Exhuda, Aslag ou do Rabino Barush Aslag, sua meta deve ser obter uma recompensa, receber do Criador o poder da fé e ter êxito em encontrar uma maneira de mudar. Dessa recompensa resulta o aumento de sua fé. A pessoa deve adquirir a confiança de que até mesmo em seu estado egoísta é possível receber o presente do alto, que é como uma ponte para um estado oposto. Mesmo se ela ainda não experimentou todo o sofrimento que a forçaria a renunciar a todos os seus interesses pessoais na vida, de qualquer maneira a Kabbalah a ajudará. Em vez do sofrimento, receberá outro modo de transitar por seu caminho. O propósito de estudar a Kabbalah A luz que emana das escrituras dos grandes kabbalistas nos ajudará a superar dois desafios, nossa teimosia e nossa tendência a esquecer o sofrimento causado por nossa obstinação. A prece é o caminho para toda correção, a qual será vista pelo Criador em nossos corações. Quando nos dedicarmos por completo à oração, conseguiremos todo alívio que buscarmos, toda correção de que precisarmos. No entanto, com o propósito de atingir a correção, devemos nos entregar por completo a esse esforço de corpo, mente e espírito. A verdadeira oração e sua respectiva resposta, isto é, o alívio, chegam somente com a condição de que a pessoa se tenha comprometido a realizar o máximo esforço, voltando-se por completo para isso, tanto quantitativa quanto, mais importante ainda, qualitativamente. Porém, é somente por meio do estudo apropriado da Kabbalah que podemos aprender a como erradicar nossos egos e, assim, atingir a redenção pessoal. Nosso anseio por alívio deve ser suficientemente forte para que nos comprometamos totalmente a estudá-la, incapazes de sermos desviados, sequer por um momento, da busca de nós mesmos na sabedoria da Kabbalah. Não obstante, se ainda não tivermos sido encurralados pelo sofrimento, como um animal assustado dentro de sua jaula, e se ainda sentirmos falta do prazer nos mais profundos recantos do coração, então não perceberemos que o egoísmo ainda vive dentro de nós. Ele é o inimigo que devemos vencer. Enquanto não o fizermos, não seremos capazes de superar nossa angústia e de fazer um esforço total para encontrar na Kabbalah a força e o caminho para fugir dos confins de nosso próprio egoísmo. A liberdade não será nossa enquanto não vencermos o ego que habita dentro de nós. Porém, apesar de estarmos cheios de determinação para esse único propósito, ao começarmos a estudar, talvez nosso entusiasmo se esvaia inadvertidamente durante o processo. Assim como foi mencionado antes, nossos desejos determinam nossos pensamentos e nossas mentes agem como instrumentos de suporte. Nossas mentes simplesmente procuram os meios para satisfazer a vontade e os desejos de nossos corações. Qual a diferença entre estudar a Kabbalah e os outros sistemas? A resposta é simples. É somente por meio do estudo da Kabbalah que podemos encontrar a força capaz de nos libertar das cadeias do egoísmo. Ao estudá-la, somos capazes de examinar em primeira mão as descrições dos atos do Criador, suas características, as nossas e as disparidades com relação às do Espírito. A Kabbalah nos fala da meta do Criador para a sua criação e das formas de corrigir nossos erros. Vemos a luz da Kabbalah, a força espiritual que nos ajuda a derrotar o egoísmo apenas ao estudarmos sua sabedoria. Os outros elementos desses ensinamentos apenas nos levam contra a nossa vontade a uma discussão sobre ações materiais e assuntos legais. Algumas pessoas talvez estudem a Kabbalah somente para ampliar seus conhecimentos. Assim sendo, não serão capazes de extrair a luz que emana de seus textos. Só os que se comprometem com seu estudo a fim de se superar receberão esse benefício. A Kabbalah é um estudo do sistema de nossas raízes espirituais. Tal sistema emana do alto. Estudamos de acordo com as leis escritas que quando se fundem apontam para um único propósito supremo que é a revelação da grandeza do Criador de modo que esta seja compreendida pelas criações neste mundo. A Kabbalah, isto é, a percepção do Criador consiste em duas partes. O trabalho escrito dos que já perceberam o Criador ou seja, os Kabbalistas é o corpo do conhecimento que é percebido apenas por aqueles que adquiriram os vasos ou recipientes espirituais e os anseios altruístas nos quais podem receber sensações espirituais ou as percepções do Criador. Se, depois de atingir a elevação espiritual, sucumbirmos diante dos desejos impuros, então, os bons desejos que tínhamos durante nossa elevação espiritual se acoplarão aos desejos impuros. O acúmulo destes últimos diminui gradualmente e continua assim, até que nos tornamos capazes de ficar permanentemente no estado elevado de ter somente desejos puros. Quando tivermos completado o nosso trabalho e revelado a nós mesmos todos os nossos desejos, receberemos uma luz divina tão imensa que cobre nosso mundo e nos leva para morar de forma permanente no mundo espiritual. Na verdade, aqueles que nos cercam nem sequer terão consciência disso. A linha direita denota uma condição na qual, de acordo com o nosso ponto de vista, o Criador está sempre no lado correto, fato pelo qual justificaremos a supervisão do Criador em tudo. Esse estado, como já foi dito, chama-se fé. Desde as primeiras tentativas de desenvolvimento e elevação espirituais, devemos procurar agir como se já houvéssemos alcançado a fé completa no Criador. Devemos imaginar que já podemos sentir com toda nossa essência que o Criador rege o mundo com suprema benevolência e que o mundo inteiro recebe dele nada mais que bondade. Mas, depois de examinar nossa própria situação, é possível que ainda estejamos privados de tudo o que desejamos. Olhando ao nosso redor, pode ser que vejamos o mundo inteiro sofrendo, cada pessoa à sua maneira. Apesar disso, devemos dizer a nós mesmos que o que estamos vendo é uma imagem distorcida do mundo, como se ele fosse visto através da lente de nosso próprio egoísmo e que o quadro verdadeiro do mundo nos será revelado apenas ao alcançarmos o estado de total altruísmo. Somente então veremos que o Criador governa o mundo com o seguinte propósito, conduzir suas criações a um gozo absoluto. Diante de tal situação, quando nossa fé na absoluta benevolência do Criador prevalecer acima do que vemos e sentimos, experimentaremos um estado chamado fé acima da razão. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana, que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.